Oi gente, tudo bem? Trouxe pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Fazia tempo que eu não falava com vocês assim, mais de perto, né? Eu sempre tô mais nos stories, lá do Instagram, pra quem não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Pra quem não sabe, eu fico embarcada sete meses dentro de um navio de cruzeiro, trabalhando, e fico uns dois a três meses em casa, tá? Então, nesse momento que eu fico em casa, eu sempre faço vídeos pra vocês de curiosidade de como que é o navio, e tudo mais, e como é que é a nossa vida lá. Se vocês gostam desse tipo de assunto de viagem, toda vez que eu viajo eu levo vocês comigo, vocês podem me seguir também lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu endereço, vocês conseguem ver minhas comprinhas que eu faço na Europa, e várias coisas legais, e fora a rotina que é o navio, né? Aqui no YouTube, o vídeo é um pouco mais elaborado, então a gente fica limitado em fazer um vídeo, editar, pra depois mandar e subir pro canal. Diferente lá do Instagram, que vocês estão sempre lá comigo, tá? Sempre quando eu posto, eu posto em stories pra vocês. Então, gente, a gente tá chegando a quase 15 mil inscritos aqui no canal. Curta esse vídeo, compartilhem pros amigos de vocês que gostam de viajar, e a gente aborda bastante assunto, tanto como trabalhar lá fora, quanto a cultura em geral lá de fora. Com isso, eu trouxe pra vocês hoje, aqui no canal, como eu tenho essa vida que eu sempre vou e volto, eu moro num navio, moro aqui no Brasil, convivo com pessoas de diferente nacionalidade, eu tenho alguns costumes que eu fui pegando ao longo da minha vida, e eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo, eu achei um assunto legal de abordar. Então, eu queria compartilhar com vocês as coisas que eu mudei durante a minha vida, tipo, as minhas manias, as coisas que eu aprendi a fazer, que eu não fazia antes, as minhas manias em casa, e eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Então é isso, gente, deixa o seu like, não deixa de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho aqui do lado, porque assim vocês recebem notificações direto no celular de vocês, e vocês podem correr lá e dar uma olhada nos meus vídeos, tá? A primeira coisa que eu pensei quando eu fui fazer essa lista das coisas que eu mudei, é de comer de garfo e colher. Pra quem não sabe, a maioria dos países asiáticos, eles comem de garfo e colher, então, como eu estou sempre no meio de pessoas que têm essa nacionalidade, eu sempre tô comendo a comida deles, porque eu amo demais, então eu acabei me adaptando, não porque eu quis, mas sim porque eu também, pra quem não sabe, eu morei em Singapura, vou deixar o vídeo aqui em cima, que eu falo um pouco sobre Singapura, sobre a cultura e tudo mais, e tudo que eu vivi lá, mas uma coisa que eu adaptei total, assim, é de comer de garfo e de colher. Foi uma coisa que eu mudei, e eu gosto, eu acho que a gente sente mais cheio, sabe? Por mais que eu faça dieta, por mais que eu coma ovo, com legumes, com brócolis, eu sinto mais satisfação em comer de colher. E pra quem não sabe, quando eu como a carne, a colher, ela mesma, tipo, o garfo segura, e a colher mesmo corta a carne. A segunda coisa que eu acabei me adaptando, em relação ao meu trabalho, as pessoas que eu convivo e tudo mais, foi o meu inglês. Muita gente me pergunta se a gente acaba aprendendo inglês no navio, e sim. Na realidade, eu aprendi a falar inglês no navio, a fluência que eu tenho hoje foi do navio. Realmente, lá tem um sotaque mais distinto, pelo fato de vocês trabalhar com outras nacionalidades e tudo mais, então acaba que um se adapta ao outro e a gente tem meio que uma linguagem de navio. Mas pensando no Vanessa falando inglês, o meu inglês é quase de filipino, tá? Assim, ele tem uma entonação diferente, então o meu inglês é um pouco similar ao inglês de filipino. No navio a gente posta muito R, tipo, after, pelos indianos também, que falam assim, indonesiano. Então assim, o meu inglês eu me adaptei totalmente ao inglês de navio, tá? Mas é claro que quando eu vou falar com o passageiro, quando eu tenho que falar no telefone, quando eu vou pra outros países, eu uso um inglês com um acento bom, né? Tipo, eu não uso o inglês que eu uso no navio, do tipo, Are you? Uma outra coisa que eu acabei aprendendo depois de eu trabalhar no navio, não é nem uma coisa cultural de outra pessoa, tá? Mas trabalhando no navio me fez pegar mania de jogar o papel dentro do vaso. Minha mãe odeia esse costume, umas boas vezes eu já entupi o vaso aqui de casa, o vaso sanitário, e ela teve que jogar só da cáustica pra poder tentar fazer com que a coisa evaporasse, jogou Coca-Cola, jogou água quente, tudo que tu imagina, pra poder tentar desentupir o vaso aqui de casa. Então, infelizmente eu peguei essa mania lá de fora, e até mesmo do navio, porque a gente passa sete meses jogando o papel higiênico na privada, tá? Então não liguem, não me julguem, é isso que aconteceu. A quarta coisa que eu aprendi a fazer, assim, convivendo com esse povo mais asiático e tudo mais, foi comer sopa quente antes de uma refeição principal. Por exemplo, antes de a gente comer uma refeição, tipo, de arroz, carne, a gente tem uma sopinha, assim, para uma entrada. Então a sopa na vida dos asiáticos, na vida dos filipinos, é muito importante, e eu aprendi a comer aquela sopa bem, tomar aquela sopa bem quentinha, assim. É, no pote mesmo, sabe? Aquele pote, tipo, bowl de chinês. Então, a gente come assim, é muito bom, gente, vocês não têm noção. Vai lá, vai comendo com arroz, mistura a sopa, eu aprendi a comer, assim, sabe? Botando o garfo aqui, 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 aqui. Em brasileiro a gente tem mania de fazer um prato só, né? Mas lá, tipo, os asiáticos, eles têm mania de fazer cada bolzinho com uma comida, entendeu? Um arroz, um bowl de carne, um bowl de sopa. Então eu aprendi a comer assim. Uma quinta coisa que eu aprendi, na realidade, isso foi através do navio também. Não foi por filipinos, até, mas pelo fato de trabalhar em navio, e a gente comer, às vezes, muita besteira, ou às vezes a gente se sentir um pouco, assim, pesada, ou... Não sei, o estômago lá, às vezes, dá uma reviravolta, então eu aprendi muito a tomar chá. Eu não tomava chá de jeito nenhum, e hoje eu sou a louca do chá. E com os filipinos, e com o morar lá fora, eu aprendi a tomar chá gelado com leite. Milk tea com gelo e leite. E eu gosto muito. Até o Joshua, que trabalhava comigo, ele me ensinou a fazer, porque até então eu tava... Cara, eu botava água, eu botava os dois saquinhos de chá, e nada dava, e nada dava. E ficava muito aguado, daí até que ele me ensinou, que daí esquenta o leite, bota os saquinhos de chá, principalmente o breakfast, que é tipo um chá meio que preto. E depois botava, tipo, uma essência de jasmina, assim. Deixava com a tampa, deixava ali, botava um pouco de canela, depois coloca gelo. Meu Deus, é muito bom, muito bom, muito bom. Então eu viciei em tomar chás. Quente também até hoje. Tipo, só no meu armário aqui eu tenho uns cinco tipos de chá. Isso eu não fazia antes, então eu comecei a fazer água. A sexta coisa que eu aprendi a fazer, que eu já tinha experimentado, a primeira vez que eu provei, eu odiei, não tem noção. Que foi o espaguete filipino. O espaguete filipino é um pouco adocicado, sabe? Você não tem, tipo assim, um espaguete ao molho de tomate com o gosto de comida salgada. Você tem um espaguete com o gosto de, tipo, molho doce, entendeu? Então, tipo, é bem estranho e depois botam queijo lá, que eles colocam um queijo muito bom em cima. É um pouco estranho, mas, gente, hoje eu amo, assim, tipo, a minha comida preferida. Não preferida, porque eu amo adobo, amo outras comidas filipinas, mas essa em específico, que é um brasileiro comendo um macarrão doce, é difícil, né? Então, tipo, você aprende com o tempo, seu paladar muda e você acaba se acostumando. E eu amo hoje. Então, a sétima coisa que não pode faltar, assim, tipo, que hoje eu tenho mania de fazer seria colocar algo junto com a comida. Por exemplo, eu gosto de coisa agridoce ao lado de arroz, vamos por arroz, carne, tipo uma carne fritinha, sabe? Um frango assado, assim, e botar esse molho agridoce que, especialmente, né, filipinos comem. Eu amo comer coisa assim. Ou então, vai lá, tem um bife, ou tem um frango, ou peixe com peixe, sério, é muito bom. E eles fazem, tipo, um vinagretezinho, mas que vai shoyu junto, vai cebola, daí fica uma coisa meio, tipo, com gosto de cebola, meio com vinagrete. Ai, gente, meu Deus, vocês não têm noção. Eu aprendi a comer coisas do lado, sabe, da comida, tipo um temperinho junto, entendeu? O que é que eu preciso desse gostinho a mais de vinagrete. Deixa eu até ver o da boca. Ai, muito bom. Eu aprendi a comer assim. Outra coisa, gente, que, sério, às vezes eu me pego pensando, quem aí, tipo, pode até confirmar que me conhece e acaba conversando comigo. Gente, hoje o meu cérebro, eu não sei o que acontece, porque falta muita palavra em português pra mim. Tipo, quando eu tô conversando com alguém que, tipo, eu nem domino do assunto, ai, não sei, acaba fugindo as palavras. Não sei se com vocês acontece. Vocês que falam muito inglês, que moram aí fora, ou vocês que mesmo trabalham em navio, eu não sei, pra mim, as palavras em português fogem. Não o nosso português de falar assim no dia a dia, mas quando eu quero usar palavras mais difíceis, tá, tipo, faltando palavras no meu vocabulário. Isso é um caso sério, sério. Eu não tô conseguindo lembrar de muitas palavras em português, assim, o vocabulário. Muitas coisas, assim, que eu já não lembro, entendeu? As palavras, tipo, certas pra usar. Se eu for fazer uma reunião de negócio, eu não vou saber falar formalmente com as pessoas. E a última coisa, né, que eu não poderia deixar de falar aqui, que eu tenho até essa foto aqui no meu Instagram. E no meu Instagram, eu sempre, quando eu posto alguma foto, eu coloco alguma coisa, assim, dizer, uma coisa minha, assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi, uma lição de vida que eu estou levando pra minha vida, dependendo da foto que eu coloco. Então, essa foto aqui, eu falei, eu fiz um textão sobre o que é comer com a mão. Hoje, gente, se não é alguns, assim, alguns alimentos específicos, quando é arroz com carne, eu não consigo me conter. Aqui em casa eu não como, porque, eu não sei, às vezes eu acho que a minha mãe não vai gostar de me ver comendo com a mão, a minha tia também, mas no navio eu me passo. Eu acabo comendo com a mão, tipo, é uma paixão da minha vida. Principalmente se a gente toma algumas, né, e depois a gente vai comer, assim, a gente tá morrendo de fome e vai comer, eu acabo comendo com as minhas mãos e não tem jeito. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, eu adaptei, gosto e eu sinto, assim, como se eu fosse parte dele, sabe? Amo a nossa culinária, mas eu acabei, assim, com esse tempo todo de viagem, de convivência com o Filipino, eu acabei me adaptando totalmente. Eu amo comer com as minhas mãos. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um vídeo curto. Vou tentar fazer vídeos mais, assim, didáticos e que sejam mais curtos pra vocês. Fiquem ligados no canal que vai vir muita coisa legal por aí. E é isso, não deixe de se inscrever aqui embaixo, de novo, não esqueça de se inscrever que é importante pra mim, gente. Se inscreve aqui no canal, compartilha pro seu pai, pra sua mãe, que tá aí em casa fazendo nada, que quer ver coisas sobre viagem. Gente, viver no navio não é normal, então, se vocês querem acompanhar a minha rotina no navio, dessa vez eu vou fazer, assim, quase todo dia. Vou vlogar o dia a dia pra vocês, vou falar o que eu tô sentindo, tipo um diário a bordo, sabe? Diário de bordo. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!